Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para um videozinho aqui no canal, tá bom? Como vocês podem perceber, minha voz tá um pouco diferente, porque eu estou com tosse, eu estou um pouco dolorida aí. O pessoal no Instagram já sabe, ontem eu nem dei muito as caras por lá, na verdade nem apareci lá, tá? E aí eu vim, falei, bom, vamos dar um up, né? Passar uma miczinha aí na cara, tirar essa cara de doente. Só que aí eu tava fuçando lá nas minhas maquiagens e eu falei, gente, tô pra fazer um video de makes reprovadas pro pessoal, eu vou aproveitar e vou gravar, tá? Então, cá estou doente mesmo. Então, vamos lá, gente, coloquei aqui, ó, peguei a tampa desse negócio aqui, coloquei aqui algumas maquiagens e vou falar pra vocês, tá? Antes, eu quero dizer que não é porque eu gosto do azul que o vermelho não presta, ou não é porque eu gosto do vermelho que o azul não presta, né? Cada um tem o seu gosto, de repente o que serve pra mim não serve pra você e vice-versa. E graças a Deus, porque assim cada um tem a sua personalidade e sua característica própria, certo? Então, bora lá, gente. Vou começar falando aqui da esponja de Dona Avon, tá? Ela, inclusive, tá até suja aqui, porque eu nem me deu o trabalho de lavá-la, porque assim que eu usei ela, eu até falei lá no Instagram, não é uma esponja que eu recomendo comprar, porque quando eu disse reprovada, é exatamente isso, entre aspas, porque eu não gostei o fato dela ser assim toda pontuda, porque eu prefiro aquelas que é achatada aqui, assim, sabe? Como a da Nina, eu amo aquela esponja da Nina, da Eudora. Os carros passando, como sempre. E aí, eu não gosto disso aqui, porque mesmo aqui, ó, ela só é boa pra pegar aqui no canto, aqui no canto mesmo. Porque de resto, até pra passar corretivo, eu não gosto, tá? Então, eu nem uso, gente. Eu devo ter usado isso duas, três vezes, sei lá. Tá jogada lá, algum buraco. Tá jogada. Nem uso, porque eu não gosto, tá? Uma que eu sempre falei pra vocês é a Supreme Oil de Dona Avon. Acho que tudo que tá aqui é de Avon. É, né, gente? Só uso maquiagem de Avon. Ela, o pincel, o problema não é o pincel dela, tá? Não é o pincel. O problema é que eu acho que ela não dá efeito nenhum nos cílios. É isso. É como se eu não tivesse passado nada. Sabe quando assim você passa a máscara em color da Avon? Pra mim é a mesma coisa, gente. É como se eu não tivesse passado absolutamente nada. Eu sei que ela tem a questão dos olhos, que é bom pros cílios, não sei o quê. Mas o que a gente quer? A gente quer, né? Que dê um volume, que dê um alongamento. Em mim, ela faz sem cósica. Ela não faz nada. Não é uma máscara que eu indique. Tá aqui porque eu acho que eu ganhei ela de pívidal. Eu não lembro. Tem muito tempo. Já tá até vencida, já. Certeza. E eu praticamente nem uso. Nem uso. Tá? Outra coisa que, na verdade, é assim, gente. Essa aqui não é que é reprovado. É a Lash Supreme. Que é o volume primer. Eu achei que, assim... Eu achava que ela daria, tipo, uma super mudada. Sabe? Que depois que eu não passasse a máscara normal, fosse dar um baita de um alongamento. E... Vocês acreditam que eu nem vendi isso aqui? Porque o povo... Eu, né? Como qualquer vendedora. Fui lá, fiz um vídeo, tudo, né? Tipo, um lado com, outro lado sem. E o povo... Meu, pra ser mal caro, é uma vergonha. Porque o povo tudo é assim. Tô vendo diferença nenhuma. Te juro pra Deus. Ai, gente. O povo tudo é assim. Não, gente. Tem diferença, né? Mas, assim... Eu também devo ter usado umas duas, três vezes. Até esqueço que isso existe. Tá? Essa palhetinha aqui já trouxe outras vezes. Pra falar pra vocês. Que só tem uma única cor. Que é esse laranja aqui. Que funciona em mim. O resto não funciona nada. Essa palheta aqui nem existe mais. É a Savannah Look da Color Trend. Acho que nem existe mais. Tá? Realmente, o que funciona é esse laranja aqui. Que é o mais... Assim. Tá? E que é baratinho também, né, gente? Gente, isso aqui eu não lembro nem de onde eu peguei isso. Juro pro Deus que eu não consigo lembrar. É um delineador sombra para olhos. O azul claro. E o prata metálico. Acho que isso aqui eu devo ter comprado de outlet. Alguma coisa. Porque eu não sou nem da época que tinha isso na revista. E eu achei, assim, o máximo, né? Vou super pegar, gente. Deixa eu dizer pro Deus que eu nem consegui. Por isso aqui pigmentar eu tenho que passar na língua. Sabe quando você pega o lápis e tu passa na língua assim? Pra... Ai, gente. A barba é minha. Não tem problema, né? Ai. Vou me maquiar. Não vou maquiar ninguém. Não sou maquiador. E aí, gente. Ele não... Ele é muito fraco. Assim, ó. Aqui. Mas, assim, no olho. Ele é muito, muito fraco. Ele não pega. Tipo, você tem que... Sabe quando tu tem que fazer assim, ó? Que até, tipo, muito forçado? Ele é muito, muito fraquinho. Muito fraquinho. Também deve estar vencido isso. E o pior é que na... Ó, tá vendo? O azul. Nossa. Tá saindo aqui. Deixa eu ver. Ó. Mas ele é muito, muito fraco. E ele é lindo. Porque ele é metálico. Sabe? Mas ele é reprovado nesse sentido. Eu tenho que esfregar muito pra fazer um delineador. Então, o que acaba fazendo? Acaba ficando grosso. Porque eu não consigo fazer uma coisa fina. Não aperta. Entendeu? Eu tenho que apertar pro negócio aparecer. Aí fica, tipo, muito grosso. Sabe? Sei lá. Isso aqui foi de algum outlet. Não lembro disso. Tem muito tempo. Tem muito tempo mesmo. Nem tem na revista. Gente, eu amo lápis retrato da Avon. O preto, tá? O preto. Porque esses coloridos... Eu peguei só o verde aqui pra vocês verem. É outro. É igualzinho essa sombra. Tu tem que apertar muito, 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 muito pra aparecer. Aí, aqui em cima... Que seria o caso dele pra um delineador. O que que eu faço? Eu uso ele na linha d'água. Aí, na linha d'água... Eu consigo. Que aí eu passo bem aqui embaixo. Bem rente. Não na linha d'água. Na verdade, não é na linha d'água. É bem rente aqui fora. Entendeu? Que aí eu consigo esfregar mais. Depois, se eu tomar espumada assim... Ah, ele até aparece. Mas... Agora, o preto. Maravilhoso. Tá? Outra coisa também que eu nem sei de onde veio isso. É o blush e bronzer em pó compacto da Colertrand. Acho que eu sou marrom. Né? Não sei. É... Em mim não aparece nada. Ó. Tampinha dele. Isso aqui assim. Nem lembro como eu comprei isso. Acho que é... Na verdade, ele é um pó. Eu uso ele como pó. 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 Gente, isso é meio metido isso, né? Ó. É que ele não briga assim não, tá, gente? Porque aqui tá batendo a luz da janela, tá? Aí, tá vendo? Porque como eu sou... Gente, tá muito aqui, né? Tá estourando muito. Como eu sou marrom... Aí... Ele não aparece nada. Então, assim... Ele como pó... Ok? Dá pra usar. Agora, como blush e bronzer... Não dá, não. Porque ele não vai destacar. Agora, como pó compacto... Aí, ele funciona. Tá? E por último, gente... Acho que tá muito longo esse vídeo... Mas é que eu gosto de dar detalhes. Eu falo muito. Aí, depois você não sabe. Porque eu fico sem bosta. Esses batonzinhos da Infinite. Olha isso aqui. Vocês estão vendo a melequeira? É isso que ele faz na tua boca também. Ele borra com a facilidade... Gente... Gente... Ó. O problema dele não é a pigmentação. O problema dele é que ele faz uma lambuceira... Lascada. E ele faz uma lambuceira também na boca. Ele sai também muito rápido. Muito rápido. Tá? Então, é algo assim que... Que eu não... É muito difícil gostar das coisas da Colortrend, gente. O que eu gosto muito... É... Da base em bastão. Tá? Da mate real. E do corretivo em bastão. Tá? O retrátil aqui também eu gosto. Mas, assim... É muito difícil. Bom... É mais inferior mesmo. Né? Mas... Mas... Esse batomzinho aí... Acho que... Eu comprei ele no Outlet. Eu lembro. Eu comprei um monte. E nada de vender. Nada de vender. Nada de vender. O que que eu fiz? Foi na época da sacola premiada. Tem vídeo aqui no canal. Falei disso até no Instagram ontem. Que eu amei. Tá na hora de eu fazer outro. É... Eu acho que eu devia ter comprado uns 15 dele. Porque tava muito barato no Outlet. Falei, nossa. Vai vir, dine. Ficou. Nem na chope. Saiu. Joguei tudo na sacola premiada. Fui tudo embora. Joguei tudo na sacolinha premiada. Tá? Mas é isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho longo. Porque eu gosto de bater papo. Sabe? Mas amanhã já teremos vídeo também. E aí eu volto com mais vídeos pra vocês. Tá bom? No mais é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários algo que tu comprou. E falou, meu Deus. Pra que que eu comprei isso? Tá bom? No mais é isso. Beijinhos. Ótima semana pra vocês. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.